Termina na tarde dessa terça-feira em Almenara o encontro de capacitação de agentes em defesa civil. O evento é destinado à cidade do Médio Alto Jequitinhonha. E o Fantoni Peço tem detalhes pra gente aqui, né Fantoni? Muito bem, Nicolmédias. Agentes da Comissão Municipal de Defesa Civil, a chamada CompDec, de 30 municípios da região do Jequitinhonha participam desse encontro que está sendo realizado na Câmara Municipal de Almenara. Esse encontro é promovido pela região, pela região regional da Polícia Militar, a 15ª RPM, com participação desses agentes das Comissões Municipais de Defesa Civil. Isso por quê? Nós estamos chegando ao final do ano e você vai se lembrar que no ano passado, nos meses de dezembro e janeiro, nós tivemos fortes chuvas temporais, tempestades na região. A região de Almenara, por exemplo, ela foi castigada por conta de enchentes. Mas veja bem, Nicolmédias, por conta de enchentes que vieram de Salinas. Agora você veja bem a distância de Almenara para Salinas, inundação em bairros onde nunca tinha acontecido, não havia acontecido enchentes, aconteceram. Então, esses agentes das Comissões Municipais de Defesa Civil, eles estão sendo capacitados, requalificados para ações de prevenção, socorro, assistência, recuperação de áreas. Também a formalização daquela documentação em caso de acidentes ou em caso de danos. Vamos protocolar como é que se elabora o plano, o Avadan, que é aquele documento de avaliação de danos. Como é que se encaminha isso para decretar uma situação de emergência, situação de calamidade, acionar o governo do Estado, o governo federal. Então, todo esse protocolo, desde o atendimento da população em situação de risco, evitar que ela fique em risco ou, quando acontecer, o que fazer, tudo isso está sendo discutido nesse evento que termina na tarde de hoje, promovido pela Comissão, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com participação da 15ª RPM, o 44º Batalhão de Almenara, que é responsável por dar esse socorro imediato. Então, todas essas autoridades, e vamos esperar, Nicol Medes, que esse ano a população do Vale do Jequitinhonha não sofra como aconteceu no ano passado. É isso aí, é a nossa torcida, né, Fantônio? É, os fenômenos da natureza acontecem, né? A gente precisa ter infraestrutura mais bem organizada nas nossas cidades e, claro, esse treinamento aí preventivo é muito importante. Obrigado ao Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho você volta.